E aí, chapinhas? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem? Graças a Deus! Onde a gente tá aqui, chapó? No My Car Garage. Lembra aquele jogo do KVM, cara? Ele não parou de desenvolver, cara. Olha só o desenvolvimento como é que tá. Vamos dar uma olhada em algumas imagens que ele deixou aqui. Ele explicou alguma coisa, cara. Olha só que maneira. A garagezinha aqui no mapa já. Ele já mostrou um mapa. Olha aqui, se você reparar, você já vê bastante coisa aqui que, por exemplo, que não tinha no jogo, cara, antes. Na primeira versão que ele mostrou. A gente vê de cara que já o carrinho já tinha, tal, a carretinha. Agora, esse caminhãozinho aqui, cara, parece um caminhãozinho pequenininho, né, cara? Parece de brinquedo. Olha o tamanho da garagem e olha o tamanho do caminhão. Também desproporcional, né? Ou, sei lá, talvez pode ser um micro caminhãozinho, né? Um mini caminhão, um mini truckzinho, né? Não sei. Aqui a gente já vê que ele ia construir como se fosse um iniciozinho, né? Uma basezinha do personagem, né? Uma garagezinha, uma casazinha ali do lado, uma outra casazinha do outro lado de um riozinho ali e tal. Olha só, agora tá vendo esse caminhãozinho, cara, pequenininho? Olha só o que os desenvolvedores estão fazendo com ele. Olha como é que ele vai ser, ó. Todo desmontável, cara. Olha só. Todo, todo. Não tem uma peça aqui. O caminhão tá todo desmontável, cara. E segundo o KVM comenta aqui no vídeo, eles pretendem colocar esse caminhão o mais desmontável possível, cara. Eu acredito que não vai ser tão desmontável assim como ele tá aqui nessa imagem, né? Aqui ele comenta que... Agora, não sei, né, cara? Nessa imagem aqui, a gente tá vendo ele desmontado até o chassi, cara. Dá pra ver o chassi ali no meio daquela bagunça ali, ó. Será que ele vai ter que ser montado a partir do chassi, cara? A partir do zero? Caraca, irmão. Se for montável a partir do zero, montável e desmontável até o zero, cara. Até o chassi. Nossa senhora, vai ser épico, irmão. Vai ser épico. Porque até agora eu não vi nenhum jogo assim, não, cara. Desmontar até o chassi. Nem o Mais Samarkar. Mais Samarkar fica a lataria grossa dele. Fica com o chassi junto. Até agora, cara, acho que só os jogos de mecânica chegam a esse nível de desmontagem. Tipo o Mechanic Simulator e tal. Agora jogos de simulação assim, né? Que envolve... Agora jogos de simulação assim, que envolve simulação de vida real e simulação de sobrevivência, simulação de mecânica. Esse aqui vai ser o primeiro, cara, se ele conseguir fazer isso. Top demais, cara. Olha só. Essa imagem aqui a gente vê que é o caminhão desmontado, né? Seria todo desmontado, né? E aqui é o caminhão. Esse aqui é o caminhãozinho montado, cara. E aqui dá pra ver que ele tá tipo do lado de um galpão. O galpãozinho aqui parece aquele galpão do My Favorite Car, né? Dá pra ver aqui que ele não é tão pequeno. Porque agora, do lado do galpão, dá pra ver a proporção dele, né? Ele não é tão pequenininho como aparenta ser na outra imagenzinha que a gente veio de longe, né? Aqui dá pra ver que a proporção dele é normal. E aqui ele tá montadinho, cara. Um caminhão de carroceria com a lonazinha em cima ali e tudo, cara. Olha só. Mas é isso, chapinha. Eu vim aqui rapidinho mais pra gente bater esse papo sobre o My Cargarejo. Que é o jogo que o KVM tá desenvolvendo. Pelo que eu entendi, ele tá colocando novos desenvolvedores no jogo, cara. Então ele vai ter bastante coisa nova. E como ele comenta aqui, o jogo não tá parado, cara. E ele já mostra aqui esse caminhãozinho que ele pretende colocar no jogo. Nesse vídeo aqui, ele ainda não dá nenhuma data de lançamento desse jogo na Play Store. Mas ele comenta uma coisa interessante. No finalzinho do vídeo, ele comenta que esse jogo tá próximo de ser lançado um beta teste, cara. Na Play Store. E assim que ele disponibilizar um beta teste na Play Store, ele vai avisar no canal dele. Então a gente já pode esperar por aí mais um joguinho top, cara. Sendo lançado aí, hein? Acredito, dentro de pouco tempo, cara. Mas é isso, chapinha. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Qualquer outra coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários, beleza pura? Falou, valeu, fui! Uau! 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 Obrigado.